Há cerca de algumas semanas atrás nós perdemos aquela que eu considerava a melhor voz da atualidade da história da música. Dolores Mary Ellen O'Ryden Burton nasceu em Limerick, na Irlanda, em 6 de setembro de 1971. Mais conhecida como Dolores O'Ryden, foi uma cantora, compositora e vocalista, como disse ainda há pouco, da banda irlandesa The Green Berries. É considerada em seu país como a maior cantora de toda a história. Com o The Green Berries, Dolores ganhou grande notoriedade com o single Langer, que a banda lançou em 1994. Sucesso esse que fez desmontar definitivamente The Green Berries ao estrelado mundial. Após a gravação de sete álbuns com a banda, em 2007, O'Ryden deu tempo no grupo, que passou a se dedicar em uma carreira solo, onde lançou o álbum Are You Listen? e em 2009, No Baggage. Já em 2012, Dolores voltou a se juntar com os antigos companheiros do grupo, para algumas turnês do The Green Berries. Alguns rumores rondaram a vida de Dolores, cogitando que ela sofreu abusos sexuais na infância. Fato esse que acabou desencadeando uma espécie de distorbo bipolar em sua personalidade. Dolores O'Ryden faleceu inesperadamente, no dia 15 de janeiro de 2018, aos 46 anos, enquanto estava em Londres, na Inglaterra, para uma sessão de gravação. A causa da morte ocorrida no hotel London Hilton é uma suspeita de suicídio por overdose de um remédio chamado fentanil. Porém, até o momento que foi gravado este vídeo, a autópsia oficial da cantora ainda não foi divulgada. Bom, eu tenho um quadro de grande sucesso aqui no canal, que o pessoal gosta muito, principalmente quem curte música pra caramba, que é o arquivo do Rock. Brevemente, eu pretendo estar fazendo vídeo aí também, contando a história do The Green Berries. Mas, esse vídeo aqui eu decidi fazer, principalmente como um tributo. Afinal de contas, eu sou muito, muito fã do trabalho da Dolores O'Ryden. Eu me lembro que aqui no Brasil, por exemplo, o The Green Berries, ele começou a se contar em 1994, quando uma novela da Globo, que eu não me lembro o nome agora, colocou Langer dentro da trilha sonora internacional que estampava aquela novela, né? Tocou pra caramba, se eu não me engano, teve algumas outras músicas que tocou em malhação também. E aqui a gente acabou conhecendo superficialmente. Depois, principalmente com o advento da internet e com outros sucessos do The Green Berries sendo lançado, sobretudo a MTV, que trouxe muita coisa pra eles aqui, particularmente eu acabei conhecendo melhor o grupo, que musicalmente também é impecável. Tem componentes que conseguem trazer uma melodia muito interessante, e principalmente as composições do The Green Berries são interessantes. As músicas que a Dolores O'Ryden, por exemplo, ajudava a compor, tinha muito aquele senso político, algo parecido com o que aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, com o Renato Russo, com a Legião Urbana. Ela trazia em suas letras muitos dos problemas sociais da Irlanda, sobretudo quando aquele país na década de 80 teve grandes conflitos internos, daquela época do Ira, por exemplo, que era um grupo de extremistas que queriam dominar o país, era uma guerra política, por outro lado, muita gente inocente morreu através disso, e a Dolores O'Ryden trazia muito isso. O sotaque irlandês sempre foi a sua marca registrada, desde o início, ela nunca fez questão de disfarçar isso, afinal de contas em algumas partes da Inglaterra sugere-se, principalmente nos Estados Unidos. É algo que é considerado, por exemplo, que nem nós, eu digo nós porque eu moro no interior de São Paulo, que se força mais o porta, o arco, então isso dentro da grande mídia não era muito bem visto, sobretudo na música, já visto que os Beatles tiveram que mudar o seu accent ao longo do tempo, os próprios caras do Oasis, né, que tinham aquele sotaque bem carregado de Manchester, e outros cantores mais que tiveram que se adaptar a uma coisa, digamos que, mais americanizada. Já por parte da Dolores O'Ryden, ela sempre fez questão de manter o seu accent, né, no caso, o seu sotaque irlandês bem carregado, você percebe nitidamente em várias composições que ela gravou do Dead Green Berries, e também, igualmente, em sua carreira solo. É inegável nós dizermos que a música perde uma das suas principais estrelas. Com 46 anos, eu acredito que Dolores O'Ryden tinha muito o que fazer ainda na música, tinha muita coisa pra apresentar, não só com Dead Green Berries, mas em mais um álbum solo que ela estava gravando lá em Londres, no dia da sua morte. Quanto aos problemas particulares, eu acredito que é uma coisa que foi citado, né, inclusive aí no release de sua morte, mas é uma coisa que todos nós temos, seja você famoso, seja você uma pessoa comum, seja você um trabalhador ou seja você um artista. Então, eu não gostaria de emendar e fazer especulações a esse tocante durante o vídeo. Só gostaria de lamentar, de fato, uma espécie de vídeo ter tributo, juntamente com os outros fãs, as pessoas que admiravam muito o trabalho da Dolores O'Ryden ao longo de todas essas composições que não só ela gravou, ajudou a compor algumas delas e principalmente nos presenteou com a sua voz, que agora, com certeza, está lá em cima cantando junto com os anjos desse momento. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.